Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades de cá, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades de cá, muitos anos de vida. Não fiquem andando com eles ilicitamente. Oh, por favor, não passei... Por favor, nada! Você irá entregá-los antes de sair daqui hoje. Agora saia do meu espaço. Vamos começar com o Mar Vista.